Fala galerinha do YouTube, você que caiu de paraquedas desse vídeo, meu nome é Jaice Nardo, e hoje vou fazer um vídeo para vocês de uma outlet bem famosa no Embu das Artes. Estamos aqui em Cotia, tá? Muito próximo, e eu vou fazer um vídeo para vocês dessa outlet. Muita gente tá deixando de comprar no Braz por conta dos preços. Então, lá tem bastante roupa infantil, acessórios, bolsas, blusa, masculino, feminino. Então, eu vou fazer esse vídeo para vocês, beleza? Segue o vídeo, acompanha, e ó, se você não é inscrito, já deixa aquele like maroto para mim, já compartilha esse vídeo e bora dar sequência. Segue o vídeo. Atrapalhou meu vídeo. Já ouvi muitas vezes que esse depósito que vamos passar é o depósito da outlet. É daqui que separam todas as mercadorias para serem comercializadas. Aqui deixo um pouco do caminho que fazemos, pegando a estrada velha de Cotia, que vai te levar para a cidade de Embu das Artes. E para você que vem de São Paulo, é pela rodovia Regis Bittencourt. Chegamos, gente. Olha como é grande. Então, é isso, gente. Chegamos aqui no Embu das Artes, certo? Olha como é grande essa loja. Vou mostrar para vocês. Tá vendo? Ela é imensa. Atravessar a rua. E bora lá. Então, gente, esse pedaço aqui embaixo é as lojas dos sapatos, tá? Aqui, gente, todos os tipos de sapato. E onde eu vou mostrar para vocês é as lojas de roupas. As multimarcas, tá? Bora lá. Gente, é assim. Nessa rua aqui do Embu tem várias outletes, tá? Eu aconselho quem gosta, assim, de sair, passear, pesquisar preço. Vem aqui, dá uma olhada. Eu vou virar o celular e mostrar para vocês, tá bom? Apesar de ser conhecida por sua tradição nas artes, a cidade de Embu vai te oferecer mais esses atrativos nas outletes. Olha, geralmente é lotado, tá vendo? Muitas pessoas já deixam seus carros estacionados aqui na rua, mas eles também têm o próprio estacionamento deles. Aqui. O estacionamento até 3 horas dentro da loja está R$ 20,00. E é aqui que você vai ter acesso à loja. Essa é a entrada. A Outlet BBB oferece mercadorias e recursos para todo tipo de público. Moda jovem, moda masculina, feminina, infantil e muitos acessórios. A maioria de seus produtos são de marcas de luxo, de grifes, com valores inferiores que costumam fidelizar o cliente, que é a que vem fazer as suas compras. Ó, galerinha, essa imensidão de araras com camisetas masculinas vão agradar todos os tipos de gostos, todas separadas por tamanhos de várias marcas. Gente, tem bastante opção, viu? Vem! Ó, blusinha da Hollister. R$ 19,00. Então, galerinha, aconselho analisarem melhor. Já ouvi muitos comentários que pessoas estão achando os valores altos. Porém, já fala, né? Outlet, produtos de marcas, de grifes, que são revendidas por serem conceituadas. Vocês vão encontrar peças que vão ter um valor diferente por conta do tecido, do acabamento e da qualidade do produto. Gente, é uma imensidão de modelos e tamanhos. Marcas queridinhas conhecidas no mercado como Timberley, Levis, Tome, entre muitas outras. Outro ponto positivo da loja, que sempre tem funcionários para tirarem todas as suas dúvidas. Dando instruções, te orientando para cada setor ou cada passo a ser dado depois das suas compras. E assim, gente, vai ser blusinhas. Marcas, tá vendo? Conjuntinho de verão. Aí tem o preço. Aí você tem que ter paciência para escolher. Marcas, tá vendo? Morena rosa. Marcas, tá vendo? 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 Música Olha a qualidade E é assim galerinha, aqui vocês vão encontrar Tudo que vocês desejam, porém tem que ter Tempo e muita disposição Gente, vou dar mais uma dica A loja Costuma estar bem cheia nos sinais de semana Então quem puder evitar De levar criança Mas é assim, se não tem com Quem deixar, pode levar Porque na loja tem elevadores Tem banheiros, bebedouros Espalhados em seus setores Tá bom? Porque é tudo separado por setores Tudo bem organizado Por tamanho, por cores Sempre tem um funcionário Já organizando as araras Música Chard saia Um corpo Gente Peguei duas peças aqui A gente tem a opção de provar Bem legal, né? Bora lá A calça serviu Vou virar para mostrar para vocês Viu que legal, gente? O melhor de tudo isso é que também tem a disponibilidade de vestiário oferecendo comodidade de provar os produtos E o cliente saindo mais feliz ainda da loja E para não deixar vocês na mão Vou mostrar o setor infantil rapidinho para vocês Vamos ver o preço Do 4, 6, 8, 29 e 90 A gente tem a opção de provar os produtos E o cliente saindo mais feliz ainda da loja E o cliente saindo mais feliz ainda da loja E o cliente saindo mais feliz ainda da loja Se você for aquela mamãe Que gosta de ver o seu filhinho Sempre na moda, no estilo e bem vestido É aqui que você vai encontrar Produtos de qualidade A preço justo Gente, olha isso Eu tô apaixonada Outlet BBB Fica localizada na rua Muni Estenberg 31 na Vila Carme Oferecendo também outras unidades Aqui na avenida Elias Isabeque Gente, eu não sei se eu estou Pronunciando corretamente Mas é fácil chegar Qualquer pessoa que vocês se informarem Vão te orientar Porque é uma loja muito conhecida Aqui na região Só fiquem atentos aos horários de funcionamento De segunda A sexta-feira É das 10 às 18 e 30 Sábado, das 10 às 18 E se mesmo assim Você não encontrou Um tempinho na sua agenda Abre dia de domingo Das 11 às 17 Às 17 horas Abre dia de domingo Mas é uma coisa que você tem Mas é uma coisa que você tem Abre dia de domingo Pijama Você que torce para o Grêmio Gente, a BBB não realiza trocas, tá? Esse é um dos pontos negativos da loja Nem roupa, nem calçado, nem acessório, nada Por isso, aconselho vocês a provarem E pensarem muito bem no que vocês estão colocando nas sacolas Para não ter o transtorno lá na frente E eles permitem que você faça a sua compra por quilo também, tá bom? Vai depender do produto que você escolher E a arara que a peça se encontra Gostamento morena rosa E aí Obrigado. Gente, calcinha, tudo de bom. E pra vocês que chegaram comigo até aqui nesse vídeo, vou mostrar pra vocês os setores de sapatos, acessórios, bora lá? Tá? Separados por numerações e modelos, eles têm o cuidado de colocar até os brancos no saquinho. Aqui também vocês vão encontrar os acessórios, como eu falei. Eu vou tentar filmar pra vocês os modelos e valores. E o engraçado, galerinha, é que a última vez que eu vim aqui, eu me recordo que não era assim. Tá totalmente diferente, tá muito bem mais organizado. Receio, né, de filmar. Tchau, tchau. Carteira. Carteira. Agora a fila do caixa tá bem, bem mais organizado, bem mais rápido. Não tem mais que ficar separando as peças, indo pra um setor, pagar, depois retirar. Ali mesmo você já paga e já retira o produto que você comprou. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo do meu canal. Tchau. 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 Tchau.